António 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 Tu eras um belo moço Tu eras um belo moço Eres um belo rapaz Tu eras um belo moço Eres um belo rapaz Diz que vivias com gosto Por outra vida para trás Diz que vivias com gosto Por outra vida para trás Andam quatro raparigas Pra me roubar um rapaz Andam quatro raparigas Pra me roubar um rapaz Vem me dar a milha pena Aquela que foi de paz Vem me dar a milha pena Aquela que foi capaz Aquela que foi capaz Aquela que capaz foi Aquela que foi capaz Aquela que capaz foi Vem me dar a milha pena Há que roubar um amor Vem me dar a milha pena Há que roubar um amor Há que roubar um amor Vem me dar a milha pena Vem me dar a milha pena Há que roubar um amor Obrigado.